Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem? Vamos fazer arte com o extenso da Opa Criando Arte, ó! Foi sem querer, tá? Não foi pensado não. É o Opa 1012, tá? Tamanho aí 15x20. Separei ele aqui, vamos deixar aqui, ó. Deixar aqui pra vocês dar um print aí na tela, né? E não se esquecer de qual que é o extenso. Opa, Criando Arte. Ó, posicionar aqui o extenso, né? Isso aqui eu vou ter que colocar a fita crepe aqui pra firmar. Pegar a fita crepe. Ó, aí eu vou colocar uma aqui. Eu gosto de colocar assim nessa parte que tá muito aqui na ponta, que pode de repente borrar, né? Sem a gente querer. Pronto, pro outro lado. Agora, nós vamos começar trabalhando aí com o meio aqui da flor, tá? Começar com a cor mais clara. O pincel já está molhado com água. E eu removi o excesso de água com o tecido, tá? Gente, fazer pintura em tecido com extenso é uma maravilha. É muito fácil, super tranquilo. Você faz muitas peças em pouquíssimo tempo, tá? Vai aumentar aí a sua produção, qualidade dos seus trabalhos, tá? Quem se interessou pelos extences aí, ó, clica nos links que estão na descrição do vídeo, tá? Entre em contato com a Opa aí. A Opa tem muito, 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 muitos modelos de extences. Vocês vão amar. Ó, se achar que o pincel tá com muita tinta, porque pode borrar, tá? Coloca tinta em excesso não. Você vem aqui, ó, né? Tira o excesso ali. E agora, cuidado aí pra não ficar aquela divisão ali de uma cor pra outra, tá? Toma cuidado. Então, ó, vai passando aí. Olha que lindo, ó. Deixa o amarelo permanecer ali, tá? Porque senão não haveria motivo pra poder colocar. Se colocou aqui tem que aparecer. Ó, então vamos lá. Não vou colocar mais tinta no pincel pra não correr o risco de borrar, né? Observa que tá pegando ali na folha, mas isso aí depois a gente vai corrigir com o verde, né? Pode ser que dá uma sombrazinha, mas não tem problema não. A gente tá trabalhando com duas cores. Vou trabalhar com duas cores de verde, tá? Então fica como se fosse o propósito. Ó, remover aqui, como a gente vai mudar de cor, né? Aí eu venho com a cor mais clara primeiro. Aqui eu vou usar, não vou lavar a bandejinha não. Ó. Mais um pouquinho. Ai, gente, hein? Vamos lá. Aí, ó, você vem aqui. Vou colocar assim, só numa parte da folha, entendeu? Vou colocar mais tinta. Eu senti aqui que tá acabando, ó. Vamos lá. Se você é novo por aqui, inscreve-se, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, tá? Deixa aí a sua crítica construtiva. Adquire as apostilas do canal. Os links estão na descrição também. Em breve eu vou trazer mais ideias aí com a existência da Opa. Ó. Aí, já pintei a meia folha em tudo, né? Certo? Se você achar que tem uma sombra de laranja que é tirar depois, espera secar e aplica de novo mais um pouquinho que some, tá? Aí, eu vou pegar aqui e remover o excesso. A gente vai mudar de tom aqui. E eu quero essa segunda parte com a cor bem escura, né? Pra dar aqui, ali, aquela diferença de uma cor pra outra, tá? Então, ó. Sujar bem o pincel com essa nova cor. Pra não borrar ali, né? Vamos aí remover o excesso. Certo? A gente observa que em poucos minutos já tá quase pronto, gente. Tá? E eu não falei... Tinha que ter falado nisso do vídeo, ó. Aqui eu tô pintando tecido, mas esse tecido, embaixo dele tem um papel, tá? Porque aí eu dobrei aqui as botas do tecido para baixo, né? Eu já coloquei na medida certa. Vocês já vão entender por que que eu fiz isso. Então, aqui é tecido branco com papel branco. Um colado no outro com cola e spray, tá? E pra poder fazer o trabalho final lá, que vocês já vão ver o que que é. Já vão entender. Ô, gente, eu não gostei que muda divisão. Não deu tanta divisão, tá? Não sei se no vídeo tá aparecendo. Aqui tá aparecendo um pouquinho. Eu vou completar aqui com uma cor tipo marrom. Pera aí. Peguei aqui o sépia, que é tipo marrom, tá? Quase preto. Pra dar uma realçada aqui. Nessa diferença de uma cor pra outra. Entendeu? Nem que seja aqui na ponta apenas. Mas tem que dar uma diferença aqui. Mostrar que a gente usou mais de uma cor. Pra não ficar aquela pintura muito chapada, sabe? Aquela coisa muito amadora. Eu já não sou especialista em pintura. Se não der uma disfarçada, fica complicado. Ó. Olha aí, gente. Que delícia que é. Super fácil, super tranquilo. Ó, começou a dar uma borradinha ali, ó. Por isso que o pincel não pode, ó. Tá carregado de tinta. Tem que remover todo o excesso. Se você quiser realçar o amarelo aqui, pode jogar mais o amarelinho aqui em cima, né? Tem que lavar o pincel antes, tá? Porque é uma cor muito clara. Mas olha. Olha que luxo, ó. Que trem mais lindo. Aí, o que eu vou fazer, gente, agora? Peraí, eu vou tirar isso aqui. E eu vou, peraí. Eu vou fazer uma sombreada aqui ao redor. Para ficar mais bonito, né? Ó. Fazendo assim, ó. Vou dando voltinhas, né? E é com o pincel do jeito que ele tá mesmo, tá? Entendeu? Você não vai lavar o pincel pra ficar tinta, não. Esse acabamento aqui sempre é com o pincel sujo do jeito que tiver. Você vai dar prosseguimento. Olha que top, gente. Muito fácil, né? Nossa, mãe. Gosto muito de pintar o tecido assim, colado no papel. Porque fica... Realça, sabe? Pintar o... Ou... Um MDF. Pintar um papelão. Não realça tanto quanto pintar o tecido branco. Tá? Esse é um tecido normal de algodão. Qualquer tecido que você achar aí, tá? De algodão branco, você pode utilizar. Olha. Que louco, ó. Olha. Fazer o seguinte. Pegar mais um pouquinho desse escuro aqui. Aí eu vou pegar, ó. Aqui. Pegar agora o... Aqui. Remover o excesso aqui no tecidinho aqui, ó. Pra não borrar, né? Fazer uma leve borda aqui, ó. Olha, gente. Que trem mais lindo. Não é porque eu fiz, não, tá? Vai ficar um luxo. Olha aí. Tô quase acabando. Acabando. Tô quase acabando. Agora, vocês vão ver aonde eu vou colar, tá? Vocês já vão ver. Tem aqui a placa de MDF. Que eu já apliquei, ó. Colinha de silicone, tá? Pra adiantar aí o papi. E agora, ó. Então, ó. Tem aqui, né? O tecido colado no papel. Certo? Então, agora, já tá na medidinha, tá? Já fiz aí certinho. O certo aqui, ó. Aperta assim no meio. E depois vai pras bordas. Pra remover as bolhas de ar, tá? E o certo também é esperar... Essa tinta secar, né? Mas como eu quero terminar o vídeo... Eu tô fazendo aqui do jeito que tá, mesmo. Então, ó. Se você gostou aí, deixa um like, um comentário, compartilha com as amigas, tá? Adquira os produtos aí da Opa. O bom de fazer essa técnica também, porque aqui, como tem essa borda, ó. O extenso tem que ser menor, né? Pra você conseguir pintar aqui. Tem que ser menor que essa borda. Então, fazendo essa técnica aqui, você pode usar até um extenso grandão aí. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Então, é isso. Olha que lindo, gente. É um chaveiro, tá? Pra pendurar aqui, pode usar aí um clips. Aqueles que a gente compra, né? Aquele ganchinho, pode usar também aqui um... Até mesmo uma fita de setinha, se quiserem. Se você quer um ganchinho desse. Qualquer coisa, tá? Um lato de latinha. É super fácil, super tranquilo. É a parte mais fácil. Ó, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!